Agora uma música que eu fiz com o Mu Carvalho, que tem a letra do grande, queridíssimo Paulinho Tapajós. Era mais forte e veloz, que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar em mais de mil levas, pra poder buscar. Flores de milagro, azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber, pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs, um lindo cor de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais velóis, como os eróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte cansei de beber, pra não envelhecer. Como quisesse roubar das manhãs, um lindo cor de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais velóis, como os eróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés.